Ao vivo novamente, mais uma quarta-feira, aqui recebendo artistas no Arte Fora do Museu, toda quarta, não deixem de seguir. Tainá já falamos aí, não vou ficar meio maluco lendo, tem pessoas escrevendo para mim aqui no meu computador e eu falando com vocês aqui. Hoje o nosso convidado é o Raiz Campos, daqui a pouquinho a gente já entra com ele, enquanto isso eu faço como sempre, apresento oi Tainá, já já eu te respondo no WhatsApp. Mas sim, pode ser, mas eu acho que eu queria uma coisa mais... já te respondendo. Mas pensemos aí, sem pressa. Arte Fora do Museu, visitem arteforadomuseu.com.br para verem um grande acervo de artistas de obras de arte e roteiros de arte urbana no mundo inteiro. E um dos produtos que a gente tem é o... essas lives que a gente vem fazendo aqui já. Hoje é a trigésima, Tainá, ou é a trigésima nona, me corrija aí que eu sou de humanas, eu me perco nos números. Mas enfim, é uma bela seleção já, grandes nomes, e hoje mais um grande nome, a gente vai fugir um pouco do eixo Rio-São Paulo, semana passada a gente já fugiu. Fala Gui, mandando um oi aí para quem está entrando, uma nota. Trinta, trigésima, hoje é um dos redondos. Vamos pensar em alguma coisa, hein? Talvez para centésima, chegaremos lá em breve, quinquagésima. Vamos pensar aí coisas, mas fiquem... Siga-nos nas redes sociais, siga-nos no site para saber novidades sempre. Mas é isso, né? No site você encontra lá o perfil dos artistas, as obras de arte, roteiros, todas as lives estão lá também. As lives que a gente faz aqui no Instagram, a gente sobe depois no YouTube, no Facebook, fica no nosso site, claro, como eu acabei de falar, fica no próprio Instagram, né? Para quem quiser ver aqui no Instagram essa conversa de uma olhinha. E também vira um podcast, né? Que é uma maneira legal aí de ouvir uma entrevista. Eu tenho ouvido muito o podcast e recomendo. Salve! Usando aqui o emoji. Ninguém, mas sim. Eu vou a moto. Bem, eu só estou esperando o Raiz entrar. Se vocês quiserem mandar pergunta aí já para mim, podem mandar. Tiesco, Rosaura. Beijos para vocês. Aproveitem que eu estou aqui falando sozinho. Vocês podem tirar dúvidas sobre o projeto, dúvidas sobre mim. Por que não? Posso responder. Enquanto o nosso convidado não entra na nossa sala virtual. Tá, é nada, só dar um toque nele lá. Aproveitando aqui, falando com o meu ponto. Parece que eu estou falando com ela, mas ela está me ouvindo aqui. É, mas é isso, gente. O convidado de hoje, ele nasceu na Bahia, mas foi criado no interior do Amazonas. Tem um trabalho, também tem no nosso YouTube, de verdade. Lembrando aqui. O trabalho dele é muito, fala Tiesco, Sirius. Beijo para vocês dois. Quem quiser também, reveja aí, ó. O papo do Tiesco e Sirius foi bem legal. Vocês podem rever esse papo e outros nomes. 7186-CETS. Salve também. Deixa eu ver que emoji é esse aqui. Eu faço transcrição de emojis para o mundo real. Enquanto o convidado não chega. É, o que eu estava falando? Eu estava me perdendo. Sim, tem no YouTube, né? Tem no podcast também. Qualquer um agregador de podcast que você tem aí, Spotify. Eu uso um outro que chama Central Podcast, acho que esse eu não lembro. Que eu acho bom também. Se vocês, por causa da Jacarepaguá, uma cena aí para vocês também. Se vocês procurarem, aí de fora do museu, vocês vão encontrar todos os... Todas essas entrevistas que a gente já fez, né? Então, fica fácil para vocês reverem aí esse papo e acompanharem também os próximos. Toda semana tem uma diferente. A gente sobe normalmente depois da live aqui. Mais tarde, na quinta-feira. É, na quinta-feira a gente sobe. Mas, normalmente, é depois da live. Se você já encontra já no YouTube, Facebook, no site, no Instagram. E o podcast. É... A casa já queira apagou. Essa daqui é um foguinho. Tapinha e foguinho. Ai, ai, ai. Gente, vamos lá, então. É... De verdade, se quiserem fazer perguntas do projeto, fiquem à vontade. Se quiserem saber os próximos convidados também, posso dar um teaser para vocês aqui. A gente vai ter uma... Uma bela seleção de artistas mulheres nas próximas semanas. Roberta Carletti, um aceno para você. Então, fiquem atentos. A gente está falando com uma galerinha e já estou... Não vou falar todo mundo porque tem confirmações. Pessoas que acabou a agenda tem que remarcar, né? Mas... Lives são sempre bem-vindas. É verdade. Obrigado pelos parabéns. E volto sempre. Siga-nos para ver as outras lives aí também. Com a gente. Deixa eu ver se eu já tenho alguns nomes confirmados. Acho que da semana que vem eu até consigo falar para vocês. E aí vocês já agendam. Para não perderem as próximas lives. Está aí na notícias. Para não ficar falando sozinho aqui. Estava vendo um trabalho do Raiz aqui. Recomendo para vocês... Se vocês tiverem duas abas abertas aí, a segunda tela, né? Para a Illinois de fora do museu agora. Está bem no destaque da home ali o Raiz Campos, né? Que é o nosso convidado de hoje. Vocês podem ver algumas obras dele ali. Ele tem bastante obras em Manaus, né? Que é onde é a sede dele ali. Tem algumas obras espalhadas aí pelo Brasil também. Cuiabá, Belo Horizonte. E o trabalho dele é bem legal mesmo. E ele acabou de entrar. Eu não vou ficar mais falando sozinho. Deixa eu convidá-lo aqui. A gente já começa o nosso papo. E o nosso convidado de hoje é... Raiz Campos. E aí, meu amigo, tudo bem? Alô, alô, tudo bem? Tudo na paz? Como é que está por aí? Tudo tranquilo, cara. Tudo tranquilo. E aí, muito calor em Manaus, como sempre? Manaus sempre muito quente, né, cara? A gente tem as duas estações, que é o sol com chuva e o sol sem chuva, né? Porque agora estamos no inverno que é muito sol e muita chuva, né, cara? Aquele inverno de 30 graus, né? 40, né? 30 é pouco, mas está quente pra caramba, chovendo pra caramba também. Está até atrapalhando a cintura, assim, né? Porque ficou chuva... É até uma das perguntas que eu vou fazer pra você. Mas antes da gente partir pro bate-papo aqui, cara, só primeiro vou te agradecer mesmo. Obrigado aí por aceitado aí, ter aceitado o nosso convite. É a grande honra aí ter você, um representante aí da região norte com a gente. Amo Manaus, já conheço Manaus, eu fui algumas vezes pra ir. Eu fiz um trabalho no... Papo que nem era por papo aqui, mas enfim, só pra contextualizar, a gente fez um trabalho no Museu da Cidade de Manaus. A gente fez um... Não sei se você conhece ali, mas enfim, a gente fez um trampo ali, mas papos pra... Que massa, que massa, legal. Papos pra pós-live. Mas, cara, deixa eu fazer uma apresentação... Vou dar uma aqui, né? Opa, comi? Não, fui no encontro do... Cara, fui pra trabalhar, né? Mas eu consegui dar uma divertidinha. Sempre dá, né? Um pouquinho. Mas deixa eu te apresentar aqui, cara. Falar um pouquinho do seu perfil. Se quiser acrescentar ou falar alguma coisa, se tiver alguma coisa errada, fica à vontade. Mas é Raiz Campos, que nasceu na Bahia e foi criado no interior do Amazonas. Chama atenção pros seus trabalhos pela temática da cultura regional e representação indígena. Sua escolha em retratar os povos nativos é também uma forma de ativismo e valorização cultural. A proximidade do artista com a reserva indígena Waimiri Atruari, durante sua vivência na vila... Atruari, desculpa. Durante sua vivência na vila Pitinga, contribuiu para a construção da sua estética. Raiz teve seu primeiro contato com o grafite através de uma revista de skate. Quando tinha 11 anos e hoje já espalhou seus trabalhos por mais de 18 cidades do Brasil. É isso, né? Por aí. Já é um começo. Já é um bom começo. Pra galera que tá vendo, quem quiser mandar pergunta pra ele aí, fiquem à vontade. É só escrever aqui no comentário e a gente bate esse papo. Mas, cara, de novo, brigadão. Eu quero agradecer também, cara. Obrigado pelo convite aí. É sempre bom aproveitar as plataformas pra passar alguma mensagem, pra gente se apresentar. Ainda mais a gente que aqui no Norte carrega muita coisa, né? Muita mensagem, muita coisa, assim, de raiz mesmo, assim, pra contar. Falando em raiz... Convidado... Nosso convidado de hoje. Cara, deixa eu te perguntar. A conversa não vai ser cronológica, tá? Então a gente vai pontuando coisas da sua vida aqui. Mas antes de começar, eu queria saber como é que você tá aí nessa pandemia, né, cara? Um ano fechado, enfim... O Brasil e o mundo olhou pra Manaus durante muito tempo, pra Amazônia, durante a crise. Principalmente no começo do ano. Como tem sido pra você aí, cara? Lidar com isso, né? E do ponto de vista pessoal e do ponto de vista artístico também. Como isso afetou o seu trabalho? Porque é isso, né? Você trabalha muito na rua. Como foi ter sido a sua vida mais num ateliê também? É, desde o começo da pandemia... Eu já tava um pouco ligado até. A galera até tava me chamando meio de maluco. Porque eu já tava acompanhando os casos na China. E ficava falando... Rapaz, olha essa parada aí, meu irmão. Esse negócio aí, vai... Esse negócio aí tá estranho. A galera... Ah, tal, carnaval, aquela onda. Então, né? Até que chegou, né, cara? Então, eu acabei até me trancando. Montei galinheiro. Fiz uma mini fazenda aqui pra mim. Porque ninguém sabia o que poderia ser, né? Se era fim do mundo, se não era, né? Mas, assim... O negócio foi muito sério. Principalmente esse ano, que é o pior ano da minha vida. Por ter perdido meu pai pra Covid, né, cara? Então, é uma parada muito forte, assim, né? Meu pai... Tudo que eu sou vem dele. Meu pai me botou no mundo da arte. Pois ele era um baita artista. Um artista de excelente. E me ensinou muito a arte por amor. A arte de fazer arte. O amor de fazer arte, assim. Nunca vi meu pai cobrar um quadro. Sempre tinha dificuldade de cobrar um quadro. Ele acabava doando pras pessoas, presenteando as pessoas. Ele era o pintor da Vila do Pitinga aí, como tu mencionou. Como era uma vila pequena. Ele era... Acabava sendo o pintor. O cara que pintava as placas, as logos das lojas, as coisas da empresa. Ou as placas das igrejas. Pintava a Santa Bárbara da Católica. O pombo com a Bíblia ali da Batista. Fazia os letreiros das coisas. E eu cresci nesse meio, com esse acesso a esses materiais, a essa vivência com ele. Ao futebol, ao mengão. A todas essas peças de coisas. O espiritismo, a harmonia, a paz, o amor, a boa malandragem. Tudo ele me ensinou, assim. Então, eu vou estar agora carregando esse legado. Que eu tenho certeza que tudo que ele me passou não foi à toa. Onde ele me criou, por ter sido criado na Vila do Pitinga. Foi ele que me proporcionou essa vivência. Então, não foi à toa também. É de onde eu carrego essa missão e tudo. Então, eu me deparo com muitas pessoas que falam... Poxa, às vezes a pessoa nem me conhece. Aí fala, pô, mas mais um branco está pintando os índios. E está pintando a cultura indígena. E apropriação cultural e não sei o quê. E eu falo bem assim, poxa, mas você nem conhece a minha história, né, cara? Então, eu fui criado lá numa mineradora. Que era dentro de uma reserva indígena. E tive a oportunidade de conhecer a tribo indígena dos Oemiria. Não, deu um... Cortou seu áudio nos últimos cinco segundos. Foi uma ligação aqui que eu fechei. Desculpa. Mas a vivência é que... Conhecer a cultura indígena com 13 anos de idade me fez mudar toda essa minha forma de pensar. me falavam com muito preconceito sobre ele. Aí, novamente... Tentaram te ligar de novo. Se eu conseguir, cara, deixa eu não perturbe ali. Daí, acho que ele não toca, eu acho. Pelo menos o meu é assim. Não, na verdade está aqui no silencioso, mas eu acho que a ligação do celular corta tudo que é coisa virtual, assim, eu acho. Vamos lá, mas vamos lá, vamos embora. Desculpa, cara, pode continuar. Não, e aí essa história toda me sensibilizou porque eu, desde muito novo, sou muito fã da arte indígena, dos artesanatos, principalmente dos Oemiria Troari, um dia se tu tiver a chance de pesquisar, é muito lindo, é muito detalhado. Então, eu me encantei desde sempre por isso. E a partir do momento que eu conheci eles e vi mesmo como é que era a cultura deles, eu vi verdades que não me foram ditas na vida e comecei a buscar mais sobre essa história. e isso foi tomando tanto rumo que hoje eu estou aí pintando. Mesmo essa cultura, mesmo representando, poderia estar pintando qualquer coisa, caveira, gente loura, gente ruiva, poderia estar pintando coisas da imaginação, mas escolhi o meu trabalho, a minha vida, o meu braço aqui, o meu dedo petando spray, o meu tempo para dedicar a essa cultura que eu tanto admiro, tanto respeito e que é uma cultura originária, primária, que é tratada como coisa secundária e que eu vejo de outra forma, de uma forma de mais respeito, de a gente valorizar o que temos de cultura nativa, principalmente aqui no Brasil, especificamente na Amazônia, aqui no Amazônia tem muito, os povos isolados estão aqui, muitas tribos ainda têm aqui as florestas, diferente de muitas culturas indígenas do Sudeste, que estão aí nas favelas, então a cultura indígena abrange desde a questão urbana a isolados, é muito interessante, é o que eu gosto de contar, é o que eu gosto de pesquisar, eu gosto de me dedicar a isso, nas camisas, nas pinturas, no grafite, eu prefiro fazer isso, eu tenho isso como uma missão do que estar pintando, sei lá, qualquer outra coisa que não seja essa cultura, essa cultura amazônica. Raiz, então vamos falar um pouco da sua raiz, cara, me explica um pouco como foi esse processo seu aí, desculpando o trocadilho infame que eu acabei de fazer, mas você nasceu na Bahia, e com quantos anos você foi para a Amazônia, e você foi para o interior da Amazônia, do estado, né? É, meus pais são nordestinos, eles são... Meu pai era paraibano, e minha mãe era baiana, e se conheceram lá na Bahia, e minha família morava em Paulo Afonso, na Bahia, que foi onde eu nasci. Só que antes de eu nascer, meu pai veio para a Amazônia, para trabalhar na vila do Pitinga, e eu nasci lá em Paulo Afonso, então foi só o tempo que a minha mãe se recuperou, com três meses de vida, minha mãe me trouxe para a Amazônia junto, para morar com a família, e desde então estou aqui, tanto é que eu nem conheço a minha terra natal, eu não conheço Paulo Afonso na Bahia, tenho muita vontade de ir lá para ir, também botar uma raiz lá na minha raiz, mas eu fui criado nessa cultura mais aqui, mais com o verde, mais com os bichos daqui, mais com as comidas daqui, e a minha vivência foi as coisas daqui, então eu só germinei na Bahia, mas eu fui plantado mesmo aqui na Amazônia, foi onde eu criei as raízes, onde está indo cada vez mais profundo aqui. Mas me fala um pouco, você não foi para Manaus, você foi para que cidade? Na vila do Pitinga, é uma mineração que tem depois de Presidente Figueiredo, então depois de Presidente Figueiredo... É onde tem as cachoeiras lá, né? É, Presidente Figueiredo é a terra das cachoeiras, mais de 180 cachoeiras, um verdadeiro paraíso mesmo. E mais para lá, a Caminho de Boa Vista, se você já foi em Boa Vista, deve ter conhecido a Reserva Indígena, porque você passa no meio da Reserva Indígena Waimeria-Trori, então vem de onde tem toda essa história, né? Quando, na época da ditadura militar, o mundo estava de olho na Amazônia, alguns livros didáticos americanos já botavam a Amazônia como sendo norte-americano, eles tiveram que... Os militares faziam uma forma de ocupar o país, né? Ocupar para poder segurar, né? Ocupar para dominar. Então, eles acabaram riscando algumas estradas pela Amazônia sem mesmo nem conhecer a região. Então, no mapa de satélite, é tudo verde, né? Mas lá dentro daquele verde tinham povos, né? Tinham animais, né? Tinha toda uma história, toda uma vivência, às vezes sítios arqueológicos ou cemitérios indígenas, locais, sagrados, essas coisas que eles não sabiam, não fizeram questão de saber. Então, passaram uma estrada no mapa e ordem para fazer a estrada, né? Então, quando começou a sair a estrada que liga Manaus até Boa Vista e Venezuela, quando começou essa história de abrir essa estrada é que começou o pau a comer, porque à medida que eles avançavam, eles se encontravam com esses povos indígenas, né? E esses povos indígenas, né? Eles se denominavam os quinhá, né? Os quinhá ali da região, mas que a gente acabou denominando eles como o Aemiri Atroari, que é todo um povo aqui da região que andava desde a Venezuela até aqui em Manaus, assim, vinha até em Manaus, até Manaus vinha o Aemiri Atroari. Então, à medida que foi ocupando Manaus, eles foram se distanciando. Hoje, a reserva dele está a 200 quilômetros daqui. A partir do quilômetro 200, é terra Amazônia. Oi? Desculpa, é obrigação. Então, é a partir do quilômetro 200, é terra Guaimiri Atroari. Não pode circular carro, caminhões, às seis horas da tarde eles fecham lá, até mesmo para preservar a fauna de lá que fica atravessando pela estrada e preservar a sua cultura, pois todo esse equilíbrio, toda a vivência deles depende do equilíbrio. Eles não podem pescar muito peixe para não faltar o peixe, eles não podem poluir o rio porque depende do rio, eles não poluem a natureza porque eles dependem da natureza. Então, essa região, essa reserva, cria esse ambiente, esse equilíbrio para a vida sustentável que eles possuem. Então, quando começou o Paus, a Miritroi tinha milhares de habitantes, vamos dizer. Então, foi reduzidos a 300, foi 300 e alguma coisa. Então, quando eles chegaram a 300, que já tinham ido a maioria dos jovens, que ficaram uns velhos, alguns doentes, eles viram realmente que eles tinham que levantar a bandeira branca. Pediram paz, falou, tá bom, conversaram com o exército porque é uma história muito louca. Se você for pesquisar, morria gente dos dois lados, era uma guerra. Os Amiri e Atuari eram um povo bravo mesmo, é um povo valente mesmo. Ele não arredava um pé. Mas deixa eu te perguntar, cara. Você acaba fazendo arte urbana, né? Mas me parece assim, que a sua referência não é urbana, a sua referência é indígena, né? Tipo, é a selva mesmo, sim. Como foi a primeira referência artística que você teve, foi de trabalho dos indígenas, ou você tinha outras referências de arte? A minha referência artística foi o meu pai. O meu pai era a maior referência artística que tinha. Como eu te falei, ele era o pintor da vila, morava lá na vila, dentro da reserva. Então, ele fazia as pinturas por lá. Então, eu tinha acesso aos materiais, a essa vivência artística que vinha do meu pai, de pintar santas, de pintar quadros, de pintar pessoas, de pintar hidrelétrica lá da mineração, pintou dragas, pintou coisas para hidrelétrica, pintava coisas para a associação, pintava coisas para as lojas. Ainda tem desenho do seu pai espalhado por aí? Pô, tem demais, cara. No Facebook dele tem altas fotos, assim, ele não era um cara que gostava de expor, de estar em eventos, aquele artista que gosta de pampa, essas coisas, assim. A gente é mais humilde mesmo da floresta, a gente gosta mesmo de fazer arte por amor e passar a nossa mensagem. E aí, beleza, você tinha essa referência do seu pai, que momento que a... Você lembra de algum momento que você viu uma arte indígena, você falou assim, cara, isso daqui é muito legal, quero copiar, quero seguir essa trilha? Sim, com certeza, porque quando a gente saía para a estrada da mineração, eles tinham uma base indígena, que eles, como eram donos da terra, dominavam ali a fronteira, tudo da terra deles passa por eles. Então, eles estavam ali e eles sempre expunham seus artesanatos. Então, quando a gente descia que ia passar o seu nome para ele, passar a placa do carro, essas coisas, ou se você estava saindo, ou se você estava chegando, tinha os artesanatos dele, cara, e a cor era mais linda, assim, as coisas... Até as camisas que eles usavam tinham as estampas, assim, então aquilo me fascinava, aquele padrão geométrico da natureza, assim, dos seus cestos, e eu me encantava que como eu tinha isso na família, de meu pai ser artista, minha mãe ser costureira, meu avô artesanato, toda essa questão de trabalhar com a mão na família, eu me encantava mesmo com a dificuldade que eram esses cestos, a dificuldade que era produzir aquele material, de como eles conseguiam desenhar naquelas tramas e tal, então eu me pegava muito com isso. Então, isso virou muita referência para o meu trabalho até hoje, que eu me inspiro muito nas tramas, onde tem as tramas nos meus personagens, tem as tramas nas camisas que eu faço, é uma inspiração, assim, que cada vez mais eu fui me conectando. À medida que eu fui também conhecendo muitas coisas como geometria sagrada, como padrões geométricos da natureza, eu fui percebendo que esses são os padrões dele, cada um tem a pele, a escama de um peixe, ou a parada da jiboia, então eles representam sempre muitas coisas, nos seus artesanatos que tem de acordo com a vivência, sua espiritualidade, seu cotidiano, é muito interessante isso para mim, essa simbologia. E que momento que você pega com esse caldeirão de referências que você tinha aí, que momento que você viu um grafite mesmo, você lembra assim, tipo, no nosso perfil aqui, diz que você viu numa revista, mas de ver realmente ao vivo, assim, um grafite, pichação, sei lá. Como meus pais vieram do Nordeste para a Amazônia e a gente não tinha parente em Manaus, a gente acabava ficando muito só lá no Pitinga, então por muitos anos eu fiquei só lá mesmo, dentro da reserva lá, isolado, enquanto as pessoas ainda vinham para Manaus, passeavam e tal, mas meu pai não tinha direito aos benefícios da empresa, passagem, essas coisas, então segurava mais a gente lá, segurava mais o dinheirinho para manter as coisas lá. Então aconteceu que algumas pessoas mais velhas do que eu na época começaram a ir em Manaus e trazer um pouco de skate, trazer a cultura do skate para o Pitinga, porque o Pitinga era tudo de barro, as estradas, mas o pátio do mercado era liso, a quadra da escola era lisa, então esses lugares a galera às vezes até invadia de madrugada, esperava o mercado fechar para poder começar o rolê, então é o Naube, ele está até online queria mandar um abraço para ele, o Naube, o Valdo, eram pessoas que estavam fazendo essa cultura e eu era moleque, eu estava vendo isso ali acontecer, eles andando de skate e eles moravam atrás da minha casa, então eles escutavam muito rap e aquilo me chamava atenção, porque eu era do interior do Amazon, a vivência do forró, do axé, do brega ali, é muito comum, mas o rap me chamava atenção e só eles tinham aquilo, entendeu? Então aquela batida, aquela parada assim me encantava ainda mais do que o brega, o forró, do que as coisas que tinham lá. Então a partir dessa vivência eles traziam muitas revistas de skate para a Pitinga, eu conheci um amigo da Rosinalbe aí mandando um abraço, é isso aí, legal, está online e é minha referência, então eles traziam as revistas, eu conheci o Coquinho que era um brother deles também e o Coquinho andava com essas revistas e numa dessas revistas tinha uma galera andando de skate, não sei se era na Califórnia, alguma pista assim e a pista era toda grafitada e quando eu vi aquilo junto com eu já ser o desenhista da turma, com eu já gostar de desenhar e tal, a galera já saber disso e ver aquilo na pista eu simplesmente pensei porra, quero fazer isso, cara, os caras tinham umas rampas de skate lá no Pitinho e eu falei porra, quero pintar as rampas de skate, né? não eram as pistas, mas eram as rampas que tinha, então surgiu daí e aí me aproximando mais tinha um rapaz que era o velho, deve estar online aí também, o velhão, um rapaz que andava de skate naquela época e ele gostava muito de desenhar e ele era o, vamos dizer assim, o primeiro grafiteiro do Pitinho, mas ele não fazia no spray, ele fazia no carvão, ele fazia na caneta, ele fazia muito no caderno, mas não tinha esse acesso ao spray como se tem hoje que você vai comprar, tem spray para arte urbana, ainda mais lá no interior que a gente morava, era mais difícil ainda, então ele me passou muitas referências, muita coisa de hip hop e tal, e aí eu tive a coragem assim de, depois com 11 anos já achei um spray na mala do meu pai, lá que meu pai tinha um armário que ele botava todas as tintas, os pincéis, porque era tudo muito difícil, não tinha internet, ele pedia tudo numa editora, editora escala, chegava por correr e um mês depois, sabe, era todo um rolê, eu lembro dele abrindo as revistas, eu tenho até hoje os vídeos e fazendo todo um estudo no interior que era muito difícil de chegar a essas coisas, e aí aquilo me interessou e eu achei um spray e fiz assim, sabe, ele ficou puto porque eu acabei pintando lá o chão da garagem dele e tal, ele pirou, mas eu amei, cara, eu gostei daquilo lá, então a partir daquilo, qualquer oportunidade com spray, depois teve um trabalho com 14 anos, depois comecei a fazer no quarto, a galera, depois já comecei a adentrar a cultura hip hop dentro da escola lá da vila, fazer um dia do hip hop, um dia do aluno com hip hop, com grafite, comecei a grafitar as escolas, isso já começou a acontecer no interior, sabe, então quando eu vim para a cidade, aí boa, aí conheci a galera, aí já me adentrei mesmo na parada, porque aqui em Manaus é intenso, aqui em Manaus é um dos polos mais intensos de grafite do Brasil, assim, eu viajei um pouco por aí, vi as capitais, muito bonito e tal, mas aqui eu vi mesmo, assim, que aqui a galera não para mesmo, do jeito que é quente a galera aqui ferve, assim, é toda hora fazendo grafite, é bomba, é picho, é mural, agora acabaram de pintar dois prédios, estão levando agora grafite para o interior, levando para Figueiredo, Novo Ayrão, Maués, tem os meninos em Parintins, então está um boom, assim, de arte urbana, assim, parabéns a todos grafiteiros de Manaus, é isso aí, parabéns, estamos juntos. Parabéns pelo seu trabalho também, cara, deixa eu te perguntar, quando você estava, ainda antes de ir para a cidade, como você estava falando aí, totalmente autodidata, você pegou o spray e falou assim, deixa eu ver como é que faz e foi indo. É isso? Totalmente autodidata, não tinha ninguém fazendo isso lá, então eu comecei a fazer copiando algumas coisas da revista e na biblioteca da escola tinha dois computadores que podiam acessar a internet para fazer pesquisa, isso depois do 2000 e pouco começou a chegar a internet na vila, uma internet que era satélite, 64K, uma coisa bem lenta, assim, entendeu? Então, como eu conheci a Dona Joia, que era a pessoa da biblioteca, eu às vezes conseguia matar uma aula e ir lá, aí eu digitava lá, grafite, botava YouTube, aí ficava um minuto para carregar a página, aí eu botava grafite, mais um minuto para procurar o vídeo, aí botava o vídeo, aí eu ia assistir a aula, pedia para ela ficar olhando e quando eu voltava eu conseguia ver um vídeo de um minuto, algumas coisas de trem, só que no interior não tinha trem, né, cara? Eu via os caras grafitando o trem, eu achava virado, falava, nossa, os caras são doidos, só que no interior não tinha trem, né, cara? Não tinha muro, eram os muros das casas, da escola, umas outras coisas, assim, sabe? Mas foi totalmente autodidata mesmo, na maior vontade, foi difícil, sempre os traços muito feios, muito borrados no começo, mas é aquela onda do skate, né? Se você fizer a primeira manobra, errar, cair e doer e você não tentar de novo, você nunca vai acertar, né? Então, foi persistência, 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 até esse traço borrado que eu ainda tenho ainda hoje, que eu ainda estou tentando aprender ainda alguma coisa. Cara, eu estou achando a sua experiência meio única, assim, porque eu nunca conhecia alguém que tivesse, é quase como se você estivesse isolado da cidade, que era um pouco, afinal das contas, e as suas únicas referências vinham meio pingadas, assim, é uma revista, é um vídeo de internet que de vez em quando você consegue lá, obrigado para a tia, esqueci o nome dela aí, vai ser a dona joia da biblioteca, então acho que esse tipo de coisa eu acho muito legal, assim, porque você era muito, você era um, uma tela em branco praticamente, né? Essas referências acabaram, falam assim, como nasce um grafiteiro sem estar na cidade, porque uma coisa é, sei lá, tipo São Paulo, São Paulo é impossível você não ter visto um grafite na sua vida, impossível você andar dois quarteirões sem ver um picho, tipo, faz parte da cidade. É verdade. Mas agora você está falando de um lugar que, tipo, nem tem parede, né? Às vezes, tipo, então isso é difícil. Então, eu estou achando interessante, mas eu queria saber também como que era a reação dos moradores, né? Porque você criar uma coisa, mas qual a reação das pessoas? Falar assim, cara, isso nem existe aqui, o que esse moleque está fazendo? Que desenho é esse? Foi legal, não foi? Como é que foi essa reação dos seus vizinhos? É, como tu falou, assim, foi uma parada, eu costumo, assim, quando eu paro de pensar nisso, é loucura, né, cara? Não existia isso lá, não tinha ninguém fazendo isso lá. Por isso que eu penso assim, cara, só pode ser uma missão, cara, como que eu me interessei por isso lá? Eu fazia questão de qualquer dinheirinho eu comprar spray, sabe? No aniversário, a galera, o que que tu quer? Eu queria um spray. Aí tinha gente que ia em Manaus comprar spray do meu aniversário e trazia umas cores que lá no interior não tinha, como um verde. Lá no interior só tinha azul, vermelho, preto e branco. Aí a galera trazia um verde, um cinza, de Manaus. Então eu me interessei nisso no interior, então a galera de Manaus me presenteava. Então quando a galera viajava, passava na rodoviária de Manaus, de Figueiredo, vinha uma revista nacional muito famosa, feita pelo Terceiro Mundo, o Binho do Grafite aí de São Paulo, a revista Grafite. E aí a galera comprava e me dava lá no interior. E aí aquilo, sabe, me alimentava, alimentava o meu sonho, ver a galera pintando tênis, ver a galera pintando pistas e eventos, ver que a galera viajava, ver que tinha evento disso, sabe? Mas era um negócio no interior, né, cara? Era uma coisa muito fechada. Eu não acreditava que eu ia conhecer isso assim de perto. Até que numa dessas revistas de grafite tinha uma matéria sobre grafite em Manaus. Aí, bom, aí eu não acreditava porque eu não conhecia muito Manaus. E aí eu pensei que o grafite era São Paulo, no que eu digitava no YouTube era coisa de Europa, Nova York, né? Era muito longe pra você, né? Muito longe, né? Aí quando eu falei, cara, em Manaus, não acredito. Aí um baita mural da Beneficientes, que é um hospital gigante aqui no centro, tu deve ter passado ali na principal dela, e muitos grafiteiros. E lá na matéria falava agradecimento aos grafiteiros de Manaus, aí árabe, Adonai, todos os grafiteiros em ordem alfabética, cara. Aí eu falei, caraca, não, preciso conhecer essa galera. E na época tinha um Orkut, né? Que tinha um Orkut lá da internet, lá da biblioteca, né? Aí eu fui lá no Orkut e digitei árabe, aí encontrei. Aí áudio, aí encontrei. Aí eu ficava mais doido ainda, tipo, cara, não, tá muito perto. eu que nem tinha vontade de ir em Manaus, porque era uma cidade grande, a gente era do Mato, eu falei, cara, preciso ir em Manaus, cara. Aí eu fui com 17 anos, 16 anos. O Frank, um amigo meu que tá até morando fora, deu muito bem na vida, gente boa. Ele ia fazer uma prova do Enem, e eu falei, Frank, tu vai pra Manaus? Pô, queria ir. Ele falou, bora, cara, fica lá em casa. E por coincidência, ele morava perto de onde ia ter um encontro de grafite que me falaram no Orkut. Aí eu chorei pro meu pai, porque meu pai nunca deixava a gente ir pra cidade, ainda mais sozinho, pô, né? mas não, pai, tal, aí o Frank foi pedir, o pai do Frank foi pedir, a mãe do Frank foi pedir. Aí ele deixou, sabe? E aí foi a minha primeira viagem, assim, de vir pra Manaus sozinho com o Frank. E aí os pais dele me deixaram nesse evento, foram fazer as coisas, eu fiquei sozinho nesse evento, até hoje eu tenho as fotos. Fui muito bem recebido pelos grafiteiros que hoje são meus melhores amigos, aí o Mega, né? O Árabe, a galera que tava toda lá pintando, eu fui a loucura, assim, nesse dia. E a galera, ao mesmo tempo, de Manaus, me conhecendo e me vendo, assim, chegando, muito tímido também, ficava surpresa por eu ser lá do interior e estar interessado em grafite. Falar, pô, mas tu é de onde? Eu falava que era da Vila do Pitinga e perto de Figueiredo, ele não entendia, eu falava, ah, tu é de Figueiredo, não, pô, olha aqui o brother de Figueiredo e tal, não sabia o que era da Vila do Pitinga e tal, só falava que eu era de Figueiredo. Pô, tem o brother de Figueiredo aqui, tá? Aí eu era o brother de Figueiredo, né, mano? Então, beleza, fui conhecendo a galera, assim, e foi uma coisa de um dia, assim, no outro dia o Frank voltou, eu voltei com todos esses registros, eu não tinha câmera, então eu peguei uma câmera digital emprestada do Messias Júnior, meu parceirão, na época, todas essas tecnologias eram difíceis, ele já tinha uma câmera digital, vamos dizer, então, né, descolado, então fui lá com ele, implorei, peguei aquela câmera digital, TecPix, botei as duas pilhas e fui lá filmar, né, e tirar foto desse evento, até hoje, cara, eu tenho essas paradas e eu ainda mostro, assim, pra galera, assim, porque tem gente que, depois eu voltei pro interior e, tipo, não lembrou de mim, entendeu? E quando eu voltei pra cidade que eu comecei a conhecer a galera, eu falei, mano, eu te conheci, lá no evento tal, 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 e aí foi esse reencontro, assim, então, foi muito esforço, cara, foi muito esforço, muita força de vontade e, ao mesmo tempo, como que isso se encaixou? Quando eu cheguei na cidade, eu tive um susto muito grande, um baque muito grande, eu fui criado lá no Ipitinga, né, tinha uma certa estrutura, era legal, era isolado, era tranquilo, e quando eu cheguei em Manaus, eu tive um baque com o que é a realidade mesmo da cidade, né, o que era mesmo esse grande, centro, esse grande polo que é Manaus, e aí, Marcelo, tecpix, esses comentários, fala de coisa boa, quando eu cheguei em Manaus, eu fiquei muito assustado com a cidade, com ônibus, com barulho, com tudo, assim, o primeiro ônibus que eu peguei, eu fui parar na barreira da cidade, quase que eu fui para outra cidade, então, sabe, eu estava muito confuso, mas, com coragem, com vontade de conhecer as coisas, fui até na micareta, lá no, essa moda, essa folia, não gostei muito não, foi a primeira e única vez, fiquei incomodado com a multidão, sabe, eu tentei ser da cidade, sabe, cara, eu confesso, mas, agora, eu achei o equilíbrio, assim, agora, vamos dizer, porque o negócio meu é da natureza, e vendo tudo isso, eu comecei a tentar botar no meu trabalho isso, que onde tinha tanto concreto, tanta coisa assim, era a floresta, porque lá no Pitinga era mato, mano, era a floresta, eram as árvores, eram as frutas, eram os animais, era a convivência com guariba na tua janela, com tucano, com cobra na escola, com jacaré na vila, com onças revirando o lixo, era uma vivência mesmo, assim, intensa, assim, de uma vila que tem arara, que tu chama pelo nome, ela vem, voa a vila toda, uma coisa assim, parece Pocahontas, mas não era, era outra história, mas... Quantos habitantes tinha na vila, você sabe? Oi? Quantos habitantes tinha na vila? Era de 3 mil, 4 mil, assim, É um prédio em Manaus, praticamente. E a gente tinha essa vivência, então, pra mim, o mundo era aquilo, cara, até eu conhecer Manaus, ver que Manaus era maior, e tal, então eu senti a necessidade de pintar aquilo nos muros de Manaus, eu falei, poxa, onde tinha esse concreto, onde tinha esse viaduto, era uma árvore, aí eu comecei a criar os meus personagens de árvores, eu pintei muitas árvores, cara, quem me conhece, sabe que eu pintei muitas plantinhas em Manaus, muitas árvores, como se fosse isso, plantando no concreto, né, onde tinha um concreto, tinha uma árvore, então eu pintava as árvores, e acabou que eu pintava 13, 15, 10, 11, 9 por dia, então eram muitas árvores, muitas plantas, muitas mensagens, então todo mundo ficou, raiz, raiz, quem é raiz, quem é raiz, raiz, porque eu cheguei com uma sede mesmo, assim, de grafitar na cidade, assim. E outra coisa que me chama a atenção, cara, é a sua temática, né, então você tem trabalhado com, enfim, com essa linguagem de arte indígena, mas não só, né, você retrata a população indígena, né, o que eu acho incrível, inclusive na semana passada, na live que a gente fez semana passada, em algumas, a gente já falou sobre isso daí, era um levantamento que fizeram aqui em São Paulo, sobre esculturas, né, daí, sei lá, tem mil esculturas aqui, são 50, são de mulheres, 20 são de negros, e acho que dois de índios, tipo, alguma coisa assim, sabe, normalmente é, é sempre o, o negro é o escravo, o índio tá ajudando o bandeirante, é sempre umas situações que não são muito legais. Quando você retrata o índio, você tá dando um protagonismo pro índio, que ele não tem essa representação artística, acho que nem na arte tradicional, acho que normalmente são aqueles retratos históricos, europeus chegando, catequizando esse tipo de coisa. Agora, o que você tem feito, eu acho muito legal, porque você tá colocando, principalmente em Manaus, eu acho, pra quem não conhece Manaus, mas acho que tem ainda uma imagem preconceituosa, de tipo, ah, tudo lá é mato, mas cara, Manaus é grande, é uma metrópole, é muito grande, e floresta ao redor, mas é uma cidade, grande, com prédios, quando você faz isso daí, insere o índio num ambiente urbano, que é isso que você falou, é um viaduto que um dia foi uma árvore, a cidade tem essa característica meio brutal com a natureza, então é como se ela fosse um grande arranhão na natureza, você pega lá e fala assim, tem um caminho aqui que foi apagado, e eu preciso recuperá-lo, acho muito legal isso que você faz, de colocar o índio e colocar o... enfim, e meio que jogar uma luz sobre a natureza que estava lá um dia. Com certeza, eu costumo dizer assim, eu estava fazendo esses personagens, essa temática, porque era uma necessidade minha de pintar e tal, e aí eu pintava, comecei a fazer árvores personificadas, e fazer algumas árvores indígenas, e aí algumas pessoas me perguntavam, Ei, Raiz, que índio é esse? Aí eu não sabia, aí eu comecei a pesquisar, então cada imagem de índio que eu ia desenhar, que eu ia ter como referência, eu comecei a pesquisar a cultura, aí eu vi que eram muitas, 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 então muitas culturas, muito... Então eu que tinha um desenho que eu criava, estereotipava, eu decidi não mais estereotipar, eu falei, eu vou pesquisar, eu agora vou pesquisar, o meu trabalho vai ser de pesquisa, talvez até didático, como muitas vezes é, pois ensina, e às vezes, nessas pesquisas, eu me adentrei, me adentrei, me adentrei, que eu senti que eu tinha que pintar eles como eles são, então por isso que eu me dediquei ao realismo, eu não era do realismo, eu era dos personagens, mas eu comecei a me dedicar a eles como eles são, eu não queria tirar, porque os Weimiri, cara, é incrível, os Weimiri, eles têm um traço no olho que é só deles, aí tu vai lá para o Xingu, os Kayapó, é índio também, povo indígena, mas é um traço que é só eles, aí tu conhece os Munduruku, é um traço só deles, aí eu falei, não, então eu não posso só esticar um olho, só botar uma pena, porque, cara, eu quero dizer o que é essa escultura, eu quero mostrar como é que é o olho do Weimiri, o artesanato do Weimiri, a espiritualidade dele, eu comecei a pesquisar todas essas coisas para virar elementos das pinturas, e me adentrei muito, e conheci muito, isso me levou a vivências, quanto mais eu trabalhava com isso, quanto mais a gente busca, lança para o universo, mais isso voltava, então, mais os trabalhos me levavam a conhecer as comunidades indígenas, a projetos indígenas, a saúde indígena, essas coisas, e aí, eu vi que tinha um sentido de eu estar fazendo isso, sabe, eu acredito assim, desde pequeno, meu pai me fala, raiz, nada é por acaso, nada é à toa, e eu acredito que nada é à toa, então, nada é à toa de eu ter tentado grafitar lá no interior, de eu ser do interior, de eu ter toda essa estrutura para poder fazer essas artes, e representar essa cultura, de pintar essa cultura, e aí, eu pintei o primeiro viaduto no coroado, ali, foi o bão, foi o estouro do grafite manauara, foi em 2017, quando a prefeitura, com parceria com os grafiteiros, fizemos os primeiros mega murais mesmo, apoiados mesmo pela prefeitura, e, pô, foi sucesso total, foi trade top, que Manaus, Manaus, todo mundo falando de Manaus, todo mundo assistindo nossos murais, acompanhando, foi o segundo mural mais visto da América Latina, nas redes sociais, então, foi um negócio mesmo, um estouro, um estouro, e aí, enquanto eu estava pintando essa parada, chegou, aqui em Manaus, como tu conhece, eu tenho essa aparência meio nordestina, e tudo, aqui em Manaus, a galera já é mais indígena mesmo, os manauara, tem a pele mais queimada, tem a estrutura mesmo, mais indígena, e, passam, passam muitos por aqui, então, eles, veio um desses, descendentes de indígena, porque ele já é urbano, tudo, mas, era descendente, tinha o olho, o cabelo, tudo, e ele olhou para o grafite, e falou bem assim, a gente estava conversando do outro lado da rua, sobre o mural, e ele olhou e falou, quem é que está fazendo esses murais aí, somos nós, vamos lá, quem está fazendo esse índio aí, que eu estava fazendo um índio flechando, aí eu falei, não, sou eu e tal, ele, cara, ele ainda falou assim, cara, eu nunca, nunca me vi na novela, eu nunca me vi num filme de Hollywood, eu nunca me vi num outdoor, eu nunca me vi, ele queria dizer, como ver, né, a estrutura, eu nunca vi o meu corpo, eu nunca me vi, ele falou, olha o que foi interessante, ele falou assim, eu nunca me vi numa propaganda de universidade, ele ainda falou assim, na propaganda de universidade, aparece três brancos, um negro lá no fundo, mas nunca tem um índio, nunca me vi, nunca me vi na seleção brasileira, nunca vi um goleador indígena, e os indígenas jogam bola pra caramba, e agora, eu estou me vendo aqui nesse mural, muito obrigado, cara, obrigado por me botar aqui nesse mural, obrigado por botar meu povo nesse mural, obrigado por pintar meu rosto nesse mural, e ele parecia mesmo com um cara, a gente foi tirando um ano, porra, e pior que parece, curtir um beijo, cara, e tal, mas ele estava falando do povo dele, né, e aí, aquilo, porra, eu nunca esqueci essas palavras, nunca esqueci esse detalhe do outdoor, nunca esqueci que ele falou da novela, da seleção, nunca esqueci do olhar dele, aquilo, bicho, porque eu estava ainda em dúvida, eu estava escolhendo as fotos, ainda estava fechando, eu ainda tinha dúvida, se isso pegaria mal, se isso ia me cancelar, se isso seria apropriação cultural, mas aquilo me confirmou tudo, sabe, falei, não, é isso mesmo, eu tenho a chance de botar, melhor do que eu botar uma caveira, uma boneca, qualquer coisa, eu vou botar esses caras aí, vou botar essa galera, vou botar esse povo, eu me alimentei, foi da terra deles, então eu comecei a pintar, mais especificamente, mesmo a cultura indígena, eu, claro, tenho a cultura amazônica toda, como inspiração, guaranás, animais, os ribeirinhos, mas eu, cara, sou muito curioso, assim, com a cultura indígena, e isso foi me levando cada vez mais longe, então, quando alguém me pergunta sobre essas questões, eu falo, poxa, eu só fico calado, eu continuo fazendo, porque a minha história conta tudo isso que eu estou te falando, sabe, e hoje em dia, os netos do Raoni, que é um grande cacique lá do Xingu, são meus amigos, me curtem aqui, a gente conversa aqui via WhatsApp, eles têm minhas camisas, ele tirou uma foto desse, ele e o Raoni usando a minha camisa, assim, poxa, então, o Marivelton, que é presidente da FUIN, da Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, poxa, meu amigão, curte pra caramba, apareceu no Fantástico com essa camisa, sabe, então, eu fico orgulhoso, sabe, cara, que, poxa, que bom que ele se sente, tipo, poxa, que ninguém quer colocar ele, então, eu vou botar assim no meu trabalho, vou fazer com atenção, com amor, reverto parte das obras que eu faço lá pelas associações indígenas, tento trabalhar sempre com eles, fazer parceria, tento fazer o ganhar, eles ganharem também, tento sempre mesclar isso, mostrar quem são esses verdadeiros artistas, porque muita gente, às vezes, tem os artesanatos, tem as pulseirinhas, tem tudo, mas não sabe quem fez, e a Monalisa, todo mundo sabe quem fez, então, isso também é arte, a gente também tem que valorizar quem faz, e eu, pelo menos, busco isso, quero trabalhar isso, assim, nos meus trabalhos. Cara, vou te dar parabéns, e vou falar parabéns pelas pessoas que estão escrevendo aqui também, a Rosaura, mandou um parabéns pelo seu trabalho, gratidão, a Célia, mandou gratidão por valorizar essa gente, Márcio Pontes, grafite, escreveu o show, cara, sua história é muito incrível, velho, deixou só a notinha, mandou a seguinte pergunta, por que raiz? Cara, é um mistério, tem vezes que a gente escolhe um nome, e tem vezes que o nome escolhe a gente, eu quando estava no interior, eu comecei fazendo uns rabiscos, primeiro nas carteiras das mesas da escola, que a gente faz aquelas pichações na mesa da escola, a professora manda apagar, e tu faz de corretivo para nunca sair, aí tu começa a pintar as caixinhas lá do banheiro, tentar botar a tua marca e tal, mas no interior, todo mundo tinha que ter um nome diferente, eu botava Ruf, que era R-O-O-F, botava assim, ninguém sabia quem era Ruf, mas eu botava Ruf no pitinga todo, só que acabava que todo mundo sabia que era eu, mas pelo menos eu falava assim, meu nome prova que é eu, aí pronto, acabava a conversa, e aí, quando eu cheguei em Manaus, eu não queria mais botar esse mesmo nome, cheguei até a botar outro nome também, mas eu queria botar o meu nome, botei Raí mesmo, o primeiro grafite que eu fiz em Manaus, quem me recebeu foi o Agus, o Buki, me receberam para fazer o primeiro grafite, é os caras que me botaram na primeira crio, é os caras que me levaram para o primeiro evento, tipo assim, eles já me curtiam dos grafites lá do interior, então eu vim morar em Manaus, a gente se comunicou e começamos a grafitar junto, e entrei no grupo deles, e me receberam bem para caramba aqui em Manaus, sou muito grato a eles, e botava Raí, botava Raí, então eu ainda tirava uma onda com isso, botava o nome, porque todo mundo bota um alter ego, mas eu botava Raí, e aí eu comecei a me entrosar muito com a galera, e comecei, como eu era do interior, eu tinha muito medo de andar à noite, de causar, eu tinha medo de morrer, sei lá, porque a gente pensava que pisava o pé na rua, podia morrer, então eu tinha medo de morrer, cabreiro tímido para caramba, então a galera do grafite já era mais descolada, a galera saia à noite para pichar, para grafitar, não tinha medo de parar no muro, e meter um bombe, e sabe, umas histórias que eu me amarrava, como jovem, eu quero isso também, aí eu comecei a experimentar isso, a andar à noite, a fazer bombe, e aí gostei muito, não vou mentir não, é uma adrenalina, eu acho que todos os grafiteiros começam por isso aí, pela adrenalina mesmo, pelo grafite, ninguém entra no grafite para ser artista plástico, para fazer grandes murais, é o negócio mesmo de botar sua marca ali, sair correndo, passar por ali, apontar para contar para alguém, ó, estava ali meu nome ali e tal, sempre ter esse registro assim, e eu acabei fazendo muito isso por Manaus, só que eu não podia mais botar o meu nome, porque eu dificilmente encontro um Raí aqui em Manaus, Raí eu encontrei só um lá em São Gabriel, e um outro ali no Jorge Teixeira, mas é muito difícil, então se eu começasse a pichar Raí, já era, todo mundo já ia saber, então eu tinha que procurar alguma coisa, mas eu não estava muito assim nessa busca pelo nome, mas quando eu voltava para desenhar na minha casa, eu escutava muito reggae, e os reggae do Ponto de Equilíbrio, principalmente, me inspirava muito, me mandava mensagem da natureza, então eu fazia muita mensagem de preservação, muita mensagem contra o sistema, tudo o Ponto de Equilíbrio me inspirava, e uma vez que eu estava escrevendo a minha letra, a minha assinatura, o Hélio Bentes lá do Ponto de Equilíbrio estava cantando Raí, alguma coisa, reggae Raí, alguma coisa, não sei qual era a música, não lembro perfeitamente, mas eu estava escrevendo meu nome, ele falou, aí eu botei o Z, morreu de colar, eu falei, cara, que legal, vou começar a assinar Raiz, vou começar a assinar Raiz, aí antes fiz uma pesquisa na internet, e vi lá, fui lá na Lan House, que tinha lá no centro, e pesquisei Raiz no Orcote, Raiz no Google, Raiz Grafite, Raiz Pichação, e vi que não tinha Raiz, cara, eu falei, caramba, porque a maioria dos nomes, a galera bota, é, é, né, Sombra 2, né, às vezes, né, algum, não sei o que, um número para representar que tinha outro, cara, é outro número, né, eu estava querendo ver se tinha outro Raiz, para eu tentar ver se eu botava Raiz 2, né, Raiz alguma coisa, e não tinha Raiz, cara, eu falei, pô, então, porra, morreu de colar, vai ser Raiz, aí comecei a assinar Raiz, 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 então, essa mesmo é a história do Raiz, então, ao mesmo tempo que isso foi muito espontâneo, até hoje, isso vem causando em mim, dentro de mim, hoje, cada ano, eu descubro que esse nome tem cada vez mais e mais a ver com o que eu pinto, cada vez vai mais dentro, cada vez vai mais fundo, cada vez eu vou mais nos isolados, cada vez eu vou mais naqueles que não tem contato, eu vou mais lá onde está cavado mesmo, assim, então, cada vez eu vou encontrando mais e mais sentidos para o meu nome, com a minha arte, assim, eu tenho o maior orgulho, assim, de representar esse nome com o trabalho que eu faço, podia ser só um Raiz pintando bomba por aí, fazendo alguma coisa assim, mas é um trabalho de Raiz mesmo, assim, eu sinto um orgulho de conseguir encaixar essa parada, assim, junto. Não, o nome encaixa completamente com o que você faz, né, quase auto-explicativo já o nome. Cara, uma curiosidade que surgiu aqui para mim, na hora que você estava falando, quando você vai para Manaus, você leva técnicas que você tinha da sua cabeça, que você no civirismo ali, na cidade do interior, você teve que se virar para aprender. Você levou... Você levou essa técnica para alguém? Alguém viu e falou, caramba, você está fazendo um negócio aqui que eu não sabia que dava para fazer? Como foi esse intercâmbio de técnicas com a cidade e com o interior? Cara, eu lembro, assim, que fazer grafite no começo era muito difícil, né? Hoje em dia, depois de 16 anos apertando, todo dia o spray já criou um calo muscular que consegue manter uma pressão, tirar o traço que eu bem desejar, seja fino, seja grosso, escorrido e tal. Mas quando a gente não tem essa força ainda, a gente bota muita força e vai muito spray. E aí a gente também não tem muita coordenação sobre apertar e traçar, então escorre. Então eu me batia muito com essas coisas, sabe? Sobre não escorrer, sobre como tentar tirar um traço mais fino e tal. E aí, lá naquela dona joia, eu acabava botando lá dicas de grafite, sabe? E aí, nos grupos de Orkut, essas coisas, a galera falava muito sobre botar linha no bico, botar agulha, botar sacola, né? De tirar o ar da lata, né? Então eu botava para fazer essas coisas lá, né? Mesmo que não desse para ver vídeo ou alguém me explicando como era, eu tentava fazer isso lá, né? Então eu comecei a estudar o spray, como ele funcionava, né? Desde como é a pressão, como que funciona a tinta, como é que é a pressão líquida, como é que é o cano, o que serve aquela esfera dentro, e aí eu comecei a entender como que eu poderia regular um pouco mais os bicos, a válvula para tirar um traço mais fino, para tirar um traço mais grosso cortando com estilete no bico, ou então fazer um chapiscado usando uma sacola. Então eu comecei a desenvolver isso lá no interior, né? Mas eu pensava assim que, como eu via isso lá, eu pensava assim que todo mundo fazia isso, né? Tipo assim, pô, todo grafiteiro e tal. Então quando eu cheguei na cidade, eu vi que não, sabe? Não era todo grafiteiro. Eu é que era muito esforçado, esse cara tentando buscar muitas técnicas, e ficava, né? Então eu até tenho um vídeo de 2013, tá na AmazonSat, não lembro, no Zapiando, um programa que me gravou. É um vídeo que até hoje, irmão, me mandam mensagem que ajuda as pessoas, porque eu ensino ao vivo, assim, eu ensinava a botar sacola, e tirar traço fino, e a galera, como não tinha vídeo dessa parada na época, a galera via esse vídeo, sabe? E teve como referência. Teve um caso que eu fui pintar lá no Ceará, lá em Fortaleza, e o rapaz que foi me ajudar, falou assim, em Raíza, eu sou teu fã. Falei, pô, como assim? Ele falou, não, pô, eu assisti um vídeo teu que me salvou, eu aprendi a parada da sacolinha, e cara, como que eu não... Eu achei incrível isso, né, cara? E hoje em dia, os materiais também tem tanta pressão já mais refinada, os bicos mais refinados e tal, mas mesmo assim, eu ainda costumo usar uma sacolinha ali pra tirar um traço fino, ainda porque a gente conhece o material de forma que a gente busca tirar o traço da maneira que a gente quer, se é pra fazer um cabelo, então fazer bem fininho, tem uma velocidade, tem que ser perto da parede, tem que ter um traço mais fino, ou então se for pra preencher, como eu tenho feito grande de murais, então se eu for pintar um rosto e o rosto é muito grande, poxa, se eu for ficar com aquele bico comum, tá, pintando aquilo, então existe o fat cap, que é um bico já mais grosso, então pá, já preenche, já mais rápido, assim, então a gente vai aderindo, né, a nossa vivência, as técnicas pra tirar um melhor resultado. Você falou agora de pouco desse contato que você tá tendo com os netos, o neto do Raoni, né, inclusive eu vou querer uma camisa em algum momento que a gente se encontrar aí, quando acabar essa pandemia, fiquei tentado em ter uma camisa sua, separa uma pra mim já. Mas é... Falta a mão? Pode ser G, G tá ótimo. É... Cara, o... Você chegou a fazer algum trabalho com indígena também, ou não? Tipo, de pegar alguém que fizesse já artesanato indígena e trabalhar junto? Então... Fazer um colab, hein? Quanto mais eu me aprofundava, assim, na cultura indígena, mais eu também queria ter essa vivência, busquei projetos, busquei formas, né? Uma das primeiras vivências que eu tive foi no CESAI, através da Dani, que ela era psicóloga, me levou pra pintar, fazer oficina com os indígenas, e eu fiz uma oficina lá de grafite, malabarismo, e eles me pintaram, também me ensinaram, foi a primeira vez que eu tive contato mesmo com o Genipapo, me ensinaram a ralar o Genipapo, a fazer a tinta do Genipapo pra ficar 15 dias pintado, pintaram, sabe? Então foi a minha primeira experiência mesmo, assim, fora do Pitinga, já grafitando mesmo, assim, de poder trocar, e eu tinha muito receio, sabe? Eu sempre fui muito receoso, muito menino tímido, hoje em dia eu consigo me expressar melhor, porque o grafite me ensinou, tá muita vivência na rua, e tal... Você fala muito bem, cara, você não parece tímido de maneira alguma. Eu tô aqui me esforçando. Não, imagina. Mas eu tinha muita dificuldade, sabe? Muito calado, muito tímido, assim, sabe? Então o grafite me inspirou, me inspirou ainda mais, assim, pra me soltar mais, assim, nesse processo, né? E aí eu tinha muito receio sobre se eu pintar as coisas, né? A cultura indígena e fazer como arte urbana, assim, seria legal, né? Se eles aprovariam, porque como eu tava gostando de fazer, eu queria saber se eles aprovariam. Então foi nessas oficinas que fazendo com vários povos das oficinas, eu percebi que do mesmo jeito que eu sou curioso com a cultura deles e pesquiso e quero viver e admiro e respeito, eles também são curiosos com a nossa cultura. Então, eles ficaram super admirados com o spray, cara. Eles piraram, falaram, cara, como tu consegue fazer esse olho com spray, mano? Eles não entendiam, assim, sabe? Eles não conseguiam, sabe? Então eles achavam muito difícil. E ao mesmo tempo eu falava, mas mano, como é que tu faz esse artesanato com essa palha, mano? Também não consigo não, sabe? Então, eu fui criando admiração mútua com os caras, né? Eu me senti feliz deles me admirarem, né? Eu pensei que seria uma coisa meio assim, ah, um branco de fora, né? Tentando ver a cultura deles e foi muito mais do que isso, foi sempre muita relação de amizade, porque como eu sou mais amazônida do que baiano, então eu como muito tudo de colher, eu gosto muito de caldeirada, então eu como muito com os indígenas e eles, sabe, nas vivências, eu comendo com eles, eles falam, porra, que massa e tal. Comendo com os yanomami, eles falam, pô, raiz é yanomami, pô, come de colher, come caldeirada, come com a mão, sabe? Então é muito próximo, né? Então eu achei legal e comecei a fazer trabalho com um gripice que me levou para uma vivência munduruku muito forte, onde eu conheci o Paulo Ito, o Mundanos, artista de São Paulo, conheci uma galera muito massa, então foi uma vivência pancada mesmo com os munduruku no meio da selva, lá no Rio Tapajós, no meio das lutas mesmo lá, a gente fugindo de garimpeiro e tudo e caçando porco, então foi muito incrível assim para mim. E ao mesmo tempo ele muito admirado da cultura, muito admirado da minha luta, eu pedi para falar um pouco lá no dia, lá com o Munduruku, falei da minha vivência com eles, né? Então, eles veem que eu não estou à toa, né? Posso usar, falei para ele que assim, a minha arma é o spray, né? Minha revolução é com a arte, cara, é o que eu posso fazer, é o que eu posso usar, então, se eu puder pintar a nossa luta, a nossa vivência, a nossa cultura, eu vou usar. Então, isso começou a ser aprovado entre eles, entre as culturas que eu acredito também que tem indígena que não concorda, que deve ter indígena que se sente mal com isso, eu acredito, cara, deve ter, sabe? Mas, assim, eu recebo muito apoio da galera também, assim, que é indígena, que está na luta, que é linha de frente e que também gosta das mensagens que eu passo com a arte, como foi o caso de eu pintar lá na fronteira com a Colômbia, lá em Tabatinga, Letícia, lá na Terra dos Isolados, e os índios super se amarraram e fizeram até um ritual para mim lá, porque super admiraram com os grafites, falaram que aquilo era sagrado, sabe? Falaram uma... Me inspiraram muito, sabe? Sobre a missão, tipo assim, tipo, eles viram que eles não tinham a condição de fazer naquilo, mas que, poxa, é válido um grafite daquele, tem história, tem poder, e hoje em dia eu até acostumei, eu estou acostumado a colocar frases, porque só a imagem não dá mais para passar mensagem, a gente tem que escrever para ver se o povo entende, entende a luta, a resistência, a força que é para esse povo poder existir e sobreviver, assim, sabe? Então, casou legal, tudo junto. Então, aproveitando, fui para São Gabriel da Cachoeira, onde eu fiz uma oficina, lá em São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena do Brasil, possui 23 etnias juntas, é uma mistura, 23 etnias, irmão, que não falam a mesma língua, não é o mesmo tranco linguístico, sabe? Então, o Tucano fala, o Tuiuca não entende, o Baré tira onda com os, sabe? É muito legal, e ao mesmo tempo tem que saber levar que eles estão toda hora tirando onda, é sempre muito animada a vivência. Eu dei uma oficina lá sobre a cultura deles, fiz uma pesquisa com eles, nós construímos um painel junto, é uma parada que marcou, até hoje o painel está lá, até uma coisa que eles lembram, hoje em dia estão tendo mais acesso, então estão me adicionando mais no Facebook, a gente montou em contato até hoje, e aí depois de uma dessas me chamaram para pintar a Foirne, que é essa federação que eu te falei, lá com o Marivelto, e ele pediu para eu pintar a Biblioteca Indígena, e foi no meu último dia lá em São Gabriel, eu falei, claro, pô, vamos lá e tal, peguei a escada, é um negócio bem alto, a galera pensou que eu não ia conseguir pintar, e aí lá no Malabarismo eu fui lá e pintei uma oca com um livro, sabe, uma parada bem bonita para ele, fiz um símbolo lá, e quando eu olhei para trás, eu em cima da escada, uns três metros de altura, eu vi uns indígenas passando, carregando, essas esteiras aqui, é um negócio grosso, assim, não sei se dá para ver, mas é um negócio... Mais ou menos, dá para ver, 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 é um novo mundo grande, sabe, vou mostrar aqui, é um novo mundo grande, sabe, umas esteiras enormes, assim, sabe, e aí eu vi eles passando com aquilo, sabe, cara, eu vi, e eu pirei, eu falei, caraca, olha o tamanho daquelas esteiras, né, cara, e como eu já admiro a arte indígena, como eu te falei, eu pirei, e para completar, antes de eu ir para São Gabriel, eu tive um sonho muito louco, eu tive um sonho que, eu tinha uma esteira indígena super cheia de grafismo gigante, e eu tinha que fazer grafite nela, e eu fazia vários grafites nela e tal, junto com essa esteira, então quando eu vi esses indígenas carregando essas esteiras enormes, eu lembrei do meu sonho, aí eu corri até eles e falei, cara, bicho, meu irmão, que esteira, que coisa, trabalho linda e tal, eu conheci, falou que era a Baré, que fazia com a esteira, né, de Warumank, fazia com várias paradas massas, e vários grafismos diferentes, com alguns coloridos, e aí eu falei, cara, bicho, eu tive um sonho, cara, que eu grafitava essas esteiras e tal, bora fazer uma parceria, e o cara, pô, tu tá é doido, velho, sabe, ele tirou o olho, tu tá doido, quer grafitar as esteiras, tá maluco, vai dar certo isso aí, não, eu falei, não, cara, é um negócio meio transparente, com as esteiras aparecendo e tal, aí ele morria de rir, eu falei, não, bicho, tu vai estragar a esteira, tu vai carregar a esteira de cores, eu falei, não, pô, então, eu vou comprar de ti, vou fazer pra te mostrar, aí ele morria de rir, sabe, o indígena lá, aí eu falei, eu falei pra ele, quanto é que é uma dessa aí, ele falou, eu quero 10, tu manda lá pra Manaus, aí ele morria de rir, aí eu falei, é sério, pô, aí ele, eu mando, aí, 10 pra Manaus, chegou, eu aluguei uma casa, fiquei uns meses pesquisando, e como que eu pintaria nessas esteiras, qual material eu usaria, e foi a minha primeira exposição, então, eu realizei meu sonho mesmo, que eu tinha sonhado essa parada, fiz uma exposição, pintando algumas figuras indígenas, figuras de animais, sobre as esteiras indígenas, e, bicho, ficou muito lindo, ficou muito sensacional, e aí, esse cara pirou, cara, ele não tava entendendo o que eu tava falando, mas quando ele viu, o artesão, assim, pirou na hora, assim, gostou muito, e aí eu percebi que isso, que às vezes a gente é pioneiro nas coisas, quer fazer umas coisas novas, às vezes a gente quer contar pras pessoas, as pessoas não vão entender, cara, e como é coisa nova, elas vão falar que não vai dar certo, sabe, mas aí a gente vai lá, faz acontecer, aí na hora, todo mundo vê que dá certo, já quer na sua casa, já quer pra sua foto, já quer, então, já foi um movimento muito legal que criou, então, fiz uma exposição, que até os Waimiria Troari foram, foram 11 indígenas, Waimiria Troari, pra essa exposição, ficaram sabendo, conheci dois lá do lado, convidei ele, eles levaram 11, 11 artigos, então, tô cada vez mais me conectando com a minha raiz, quero até ir lá, fazer uma oficina com eles lá, deixa tudo se organizar com essa pandemia, a Motinha tá até dizendo que foi lá, viu a onça lá nos grafismos, ficou muito lindo mesmo, foi o que os Waimiria mais gostaram, foi a onça, porque a onça é um animal muito potente, é a rainha da floresta, né, aqui pra nós, e esse trabalho, assim, bombou, né, cara, esse trabalho fez, parte da verba, tudo vai pros artesãos, das vendas das obras, então, eu paguei, e ele já tá voltando mais dinheiro pra ele, então, uma parceria que gerou até essa camisa, que também é inspirado nessas obras, que é baseado nos artesanatos, junto com o grafite que eu fazia sobre as esteiras, pegando os animais, os indígenas nas esteiras, então, hoje tem gerado muita coisa aqui em casa, inclusive tá cheio de esteira, né, cara, fiz muita coisa pra fazer aqui, muitos projetos, e muita coisa boa pra rolar, e a parceria tá firme, mês que vem, tô indo pra São Gabriel da Cachoeira de novo, vou realizar um projeto muito massa lá, lá é uma cidade que tu tem que pesquisar, cara, tu tem que saber do que eu tô falando. Cara, eu tô com uma vontade de conhecer esses lugares, eu não vejo a hora que vai acabar a pandemia, e eu me convidar pra ir com você. Quando tu pesquisar, tu vai entender o que eu tô falando, tu vai falar, Pricho, Raiz é doido, e aí tu vai ver que é muito legal o que tá acontecendo lá. Fiz um trabalho com eles lá, junto com o Museu de Berlim, e o Museu do Índio do Rio de Janeiro, onde trabalhamos as constelações Tuiuca, fui pra lá, trabalhamos os bancos sagrados, as constelações, ganhei até o nome, que significa raiz, lá na língua Tuiuca, Tucano. Então, tem uma conexão muito forte com o São Gabriel da Cachoeira, sabe? Então, fomos pra Berlim, eu e mais os indígenas lá pra Berlim, e a gente morria de rir, porque a gente fala, rapaz, nós temos tudo perdido, que não é do Amazonas, e sabe? Sabe, assim, morrendo de rir, mais perdido do que pinto em galinheiro, assim, mano, sabe? E aí morria de rir, sabe? Mas a gente, mó curtindo, e era muito sério também levar as constelações, levar um trabalho sagrado pra lá, pude fazer duas palestras lá pros Alemães, então foi uma coisa muito bacana, assim, de poder levar a cultura, sempre levar a nossa raiz, assim, pra onde for carregar isso aí. Cara, deixa eu te falar, o Instagram, ele deixa fazer uma live durante uma hora, né? Depois, costuma derrubar, eu não quero derrubar você aqui, parecer que foi sem educação, e acabar essa conversa. Tá ligado. Tem algumas perguntas aqui, eu vou só dar uma esticadinha, cara, se eu puder responder rápido, mas é... Tá bom. A primeira é da Rita, Rita Lina Daniel, fale do currículo escolar, você passou em duas faculdades, e cursava fazendo grafite, e cursa hoje, né? É, a Rita Lina é uma grande madrinha na minha vida, eu falei que ia escrever um livro, de tantos conselhos que ela me deu, da infância, da juventude, até hoje, ela me aconselha na vida, assim, e... Ela acompanhou muito a minha história, e ela sabe que eu vim pra Munalcio, porque eu passei no vestibular, vim cursar engenharia da computação aqui, então todo mundo ficou muito feliz, a família, todo mundo, ó, passou engenharia, tudo, pá, mas eu sou um menino que gostava muito de aprender de número, de formática, então me dediquei, passei, e no meio do curso, sim, eu desisti pra viver de grafite, então isso foi o maior baque na família, nos amigos, todo mundo pensou que eu tava ficando doido, mas não era, eu tava mesmo sentindo que eu tinha que ir atrás do grafite, pois ao mesmo tempo que eu tava buscando grafite, eu tava buscando conhecer Deus por mim mesmo, assim, sem pastor, sem ninguém pra me falar, sem pardo, eu queria saber o que que era, e eu conheci essa força, assim, suprema, universal, invisível, que ninguém sabe explicar, e comecei a ter mais força pra ser grafiteiro, porque eu, interior, acabou com medo de tudo, comecei a ter uma coragem que vinha de uma força superior, pra ser grafiteiro, pra largar a engenharia, pra ir contra os meus pais, pra ir contra todo mundo, e fazer mesmo o que eu amo, que diziam que não ia dar certo, sair de casa mesmo, porque diziam que eu tinha que ir atrás do meu sonho, fui atrás, hoje eu me sinto realizado, cara, porque eu posso voltar no tempo, e o meu trabalho saiu em revista, eu tô viajando com grafite, tô fazendo camisa, a mesma coisa que quando eu via nas revistas de grafite, eu admirava naqueles caras, tinha vontade, mas achava tão difícil, tão longe, e hoje tô podendo fazer, assim, me sinto muito honrado. Cara, é só ler aqui um comentário, da Gabi Lira, artiste, sua história é muito linda, mesmo com momentos difíceis, você passara uma leveza sempre, você é foda, muito privilégio ter te conhecido. Valeu, Gabi. Amiga da faculdade, artista nata também. Eu vou, só uma última pergunta, que se não, de verdade, eu acho que eu tô com muito medo de cair. O Ellington, tá perguntando como foi que você conheceu o xamanismo, você inclui em seu grafismo? Ah, sim, eu incluo muito também, porque ao mesmo tempo que eu tava buscando mais sobre essa espiritualidade, eu conheci um amigo meu, um amigão lá do Daime, do Santo Daime, lá no Rio de Janeiro, que me falou do Santo Daime e tal, e me deixou muito curioso. Eu mesmo aqui no Amazônia não sabia, fui saber lá no Rio de Janeiro de tão fechado que é. E aí eu fui atrás de conhecer o Santo Daime, e aí me conectei na hora, assim, por ser uma religião amazônica, por ser uma religião que também tem traços indígenas, junto com o católico que eu sou, junto com os caboclo que a gente é, já com o mestre que é negro, que a gente também acredita, então já inclui um monte de coisa, assim, e eu acreditei e botei fé, então isso me trouxe muita iluminação e muita inspiração pro meu trabalho, porque, vou te falar, assim, é muita coisa boa que a gente conhece com as medicinas sagradas, com a cultura indígena, mesmo com os grafismos, que eu adoro, assim, com as coisas que eles me inspiram, e tento botar isso no meu trabalho mesmo, assim, porque eu comecei a aprender... E o Daime, desculpa de interromper, mas a Ayahuasca tem bastante coisa com fractal também. Tem muita coisa com fractal, então eu acredito que o que eles fazem nesses padrões é essas mirações, essas visões que eles já tiveram com esses trabalhos espirituais deles e conseguindo colocar em maneira de arte, assim como eu tenho as minhas e também consigo colocar em maneira de arte, junto com a intenção, porque essas coisas de trabalhar com arte e energia, uma vez eu fui pintar e eu estava mal, sabe? E o trabalho ficou bonito, mas o meu pai, que é a minha grande referência quando eu chamei ele para ver, ele falou que estava sentindo alguma coisa diferente no painel, e eu perguntava se estava torto, se era cor, se estava desequilibrado, ele não sabia me dizer, e só eu dentro de mim sabia que ele estava sentindo a tristeza que eu estava na hora de eu estar pintando no painel, porque ele não podia, ele não conseguia me explicar o que ele estava incomodado no painel, mas eu sabia que é porque eu estava mal quando eu fiz aquela pintura. Então, desde aquele dia, eu comecei a me concentrar para não fazer as coisas quando eu estou mal, para sempre buscar a leveza, como a Gabi falou, é sempre buscar estar leve, sempre buscar estar bem, sempre buscar estar com o amor, com Deus, que é isso que o Dai me ensinou, de a gente estar fazendo tudo com amor, porque se você, já saiu até estudo científico na China, que se você falar palavrão para uma água, você influencia, se você cozinhar com ódio, a pessoa passar mal, então eu busco grafitar com amor, que é para a galera sentir o amor. Cara, obrigado de novo, vou agradecer a você e a Dona Joia, que te ajudou a estudar grafite pela internet. Obrigado ao meu pai também, que comprou minha primeira lata, ô meu Deus, ô glória. Ô cara, meus pêsames de novo aí, enfim. Valeu, mano, obrigado. O Brasil inteiro está passando por uma situação difícil, acho que a arte é uma maneira aí de a gente ter um pouco de respiro, um pouco de alegria no meio de tanta tristeza, né cara? E o seu trabalho é muito exemplar, assim, de verdade, adorei te conhecer virtualmente, espero te conhecer em breve, pessoalmente. Você fala muito bem, cara, super simpático, ficaria falando horas aqui com você. Obrigado, cara. Vou querer marcar mais conversas contigo, nem que seja fora do Instagram, só para a gente trocar uma ideia. Boa onda demais, assim, muito legal. Obrigado mesmo, parabéns. Se quiser dar uma última palavra aí, daí a gente já encerra aqui, cara. Ô cara, eu queria agradecer o convite. Obrigado, Tainá, deve estar vendo aí, fez o convite aí, teve toda a paciência, e a 100 junho já adiou, estamos aqui, e eu queria agradecer essa plataforma de estar podendo falar essa história. Com certeza está motivando aí as 30, 40 pessoas que estão acompanhando aí e estão se inspirando com isso, para não que ela possa acreditar que ela possa ser grafiteira ou ser uma artista, mas que ela possa acreditar que ela tenha que ser o que ela tem que ser, entendeu? Então, cada um tem que ser aquilo que tem que ser. Eu poderia ter sido engenheiro ou professor, trabalhado com informática, mas alguma coisa no meu coração me levou para o grafite, para a rua, para as comunidades, para as comunidades tanto urbanas, de periferia, de coisas pesadas, de levar a cultura para lá, de levar alegria, uma final de semana de muita paz, de amor, de arte para esses povos, quanto comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. Então, eu acho que se você quiser ser médico e quiser ser um bom médico, tem muito a ser, assim como engenheiro, técnico, advogado, jogador. Essa é a minha mensagem, que cada um pode ser aquilo que quer ser, e que eu estou fazendo a minha missão devido a minha história de representar essa cultura aí que merece ser muito valorizada, muito bem pintada mesmo, para que a galera possa ouvir, vou pintar índia, até encher o saco mesmo. Cara, e só para encerrar, acho que como você falou, nada é à toa, cara, acho que, enfim, você não é engenheiro, não é à toa, acho que você veio no mundo para, enfim, para jogar uma luz sobre esse tema e com o seu trabalho lindo, assim, super... tem um conceito por trás, acho muito legal isso, e parabéns pelo seu trabalho e espero te ver em breve, cara. Obrigado, meu mano, tamo junto aí, tá? Valeu demais, até a próxima aí, um beijo para todo mundo, Gabi, Motinha, Alexandre, o Nauber, Valder, geral que acompanhou aí, Deus abençoe a todos aí, muito amor, tamo junto. Até, meu cara, tamo junto, abraço para você. Valeu!